Nesta sessão, vamos aprender a configurar o Amperino LUIS. O primeiro passo vai ser configurar os sensores de infravermelhos. Para isso, ligamos o Amperino e depois de termos o Amperino devidamente configurado, os motores do Amperino devidamente configurados, vamos ver como é que configuramos os sensores. Reparem que quando eu tenho que ter duas bases, uma preta e uma branca, o Amperino perante a base preta vai refletir, vai acender um ledzinho verde. Este aqui ainda não está configurado. Reparem que se posicionar o Amperino numa base branca, já não acende nenhum led. Então tenho que configurar este sensor de forma a ter o mesmo estado dos outros. Então vou posicionar o sensor aqui e nesta resistência ajustável, vou rodar com uma chavinha de fendas devagarinho até que o led acenda. Agora faço a confirmação com o branco e vejam que o led já não acende. Então, assim os sensores estão devidamente configurados. Outra questão é que o sensor do lado esquerdo está ligado ao conector A1. O do meio está ligado ao conector A2 e o do lado direito está ligado ao conector A3. Perante esta situação e após termos os sensores devidamente afinados, está pronto o nosso Amperino, está pronto a receber o código LUISV1, que está disponível no site do Amperino. E aí